Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site mvcrypto com o tema. Por que ficar com Coinbase? Ripple não é a melhor jogada da SEC. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio que vocês me dão. E esse aqui é um capítulo dentro da nossa novela mexicana. Qual capítulo é esse? Coloquei há um tempo atrás a notícia de que a Comissão de Valores Amobiliar dos Estados Unidos está de olho na Coinbase, porque a exchange está querendo colocar em criptoempréstimos, meio que tentando emprestar dinheiro para a população utilizando criptomoedas e cobrando uma taxa de juros por esse empréstimo, meio que uma função bancária. Daí a Comissão de Valores Amobiliários bateu na porta lá e falou, peraí, isso aí que você está fazendo não pode ser feito. Não, vem cá, vamos conversar. Se você lançar esse aí eu mando um processo. Na verdade, não tinha nem conversa. Se você lançar esse produto eu mando um processo. Não teve nem conversa. Foi desse jeito a história. Então vamos acompanhando aí esse capítulo dentro da nossa novela mexicana e ver o que está falando aqui essa notícia para nós. Ó, o presidente da SEC, Gary Jensler, visitou o Asp Institute para uma conferência neste verão e deixou claro que as regras sobre ativos digitais eram terrivelmente claras. Ainda quero saber quais são essas regras claras. Ele disse algo semelhante em uma entrevista recente ao Financing Time exortando os defensores, os desenvolvedores de blockchain e fintech a falar conosco entre. Engraçado que ele fala que as regras são terrivelmente claras. Lógico que ele pegou a administração, virou presidente da SEC esse ano. Ele não tem culpa do que aconteceu no passado, mas era tão terrivelmente clara que corretoras de criptomoedas mandaram mensagem para a SEC e-mail perguntando se poderia relistar o XRP, se ele era considerado um título ou não e não houve nem resposta. Então, no meu ponto de vista, não tem nada claro. Mas ele não tem culpa, ele pegou a bomba esse ano, o processo, ele já virou presidente da SEC com o processo em andamento. Então, o destino da indústria, como de todas as finanças, é uma confiança acrescentou. Incentivada por essas palavras, uma das maiores empresas do setor de criptográfico, a Coinbase, procurou orientação sobre seu novo produto. O que aconteceu depois? Bem, a Coinbase recebeu um aviso de else mais rápido do que poderia dizer clareza regulatória. Este é agora mais um capítulo na relação de amor e ódio da SEC com as organizações de criptomoedas dessa vez, porém, pode ser mais pessoal do que parece. Olha aí. E lembrando também, gente, que teve um erro na Coinbase que relistou o XRP. Não sei se relistou ou não, né? Apareceu o ativo lá, depois a Coinbase falou que foi um erro, logo após esse incidente aí entre a SEC e a Coinbase. Meio que dando um recadinho, mas ficou subentendido. Breve flashback em 3, 2, 1. Conforme relatado anteriormente pela MBB Crypto, a Comissão de Valores no Brinário dos Estados Unidos recentemente entregou à Coinbase uma notificação de postos em bandeja de prata. Um aviso da Wells e, como o regulador diz, é uma empresa que pretende processá-la no tribunal. Então, é tudo que eu falei pra vocês agorinha. Quem acompanha o canal tá ciente do que anda acontecendo. O anúncio em questão veio no verso do programa Land da Coinbase, o programa de empréstimo da Coinbase. É desnecessário dizer que o CEO da Coinbase, Brian, está perdendo o juízo. No Twitter, Armstrong afirmou que a ameaça de ação legal foi uma surpresa, já que a organização conversou com a SEC semanas antes do lançamento do seu produto de empréstimo. Agora, embora muitos na comunidade tenham empatia com a Coinbase, é difícil ignorar esse nível de ingenuidade exibido pela empresa pública. Então, tá aí. A Coinbase fazendo a moralzinha com a SEC, achando que tava tudo bem, somos amigos, vou lançar esse produto aqui e vamos seguir a vida. Mas não, a partir do momento que ela tentou lançar o seu produto de cripto empréstimo, a SEC já foi lá, ou sim, se lançar o processo. Quer dizer o que você esperava, Brian? Um beijo e um cumprimento de boa sorte dos reguladores mais ambíguos dos Estados Unidos? Então, tá aí. Parece que a comunidade falou que realmente o CEO da Coinbase foi muito inocente. Adicionando a Coinbase à sua lista de clientes insatisfeitos, não é de surpreender que a SEC tenha continuado a ofensiva contra organizações relacionadas a criptomoedas. Os reguladores frequentemente mantêm sua opinião aparente de cavalo alto de que o tamanho do ecossistema de ativos digitais os obriga a garantir que essas operações estejam dentro do âmbito das leis e diretrizes existentes. No entanto, o Ripple está de lado e a SEC não jogou exatamente de acordo com as regras. De acordo com Brian, a Coinbase não recebeu nenhuma explicação conclusiva sobre o motivo pelo qual seu programa de empréstimo ou seu potencial contrato de empréstimo está sendo considerado como seguratização de um ativo, neste caso o SDC. Isso ressoa bastante bem como o fato de que a comissão também negou a moção de Ripple para aprovar a sua aplicação de teste Owen. Então a comissão de valores nobiliares está atirando para tudo qualquer lado e processando todo mundo até tentar colocar algo que regulamente o mercado. Mas parece que não vai ter nada de novo, já que na própria notícia que o próprio presidente da comissão de valores nobiliares falou, as regras dos ativos digitais eram terrivelmente claras. Claras para quem? Esse que é o ponto. Na verdade, a SEC respondeu gloriosamente que Ripple não gostou das respostas que recebeu, portanto eles estavam avançando com a moção. Mas os reguladores não deveriam explicar o raciocínio por trás desses processos? Com certeza. Se você está processando alguma empresa ou alguma pessoa, você tem que explicar o porquê que você está processando. E o porquê que anda acontecendo tudo isso. Os executivos da Coinbase estão refletindo sobre a mesma questão, assim como a Ripple alguns meses atrás. Além disso, a SEC também exigiu que a Bolsa fornecesse informações de clientes de sua lista de espera da programa de empréstimo. Esta é a SEC tentando violar violações de privacidade, dando ainda mais crédito à impressão de que o sentimento anticriptográfico é popular entre os principais formuladores de políticas. Será que eles estão com um sentimento anticriptográfico? Aparentemente, pode ser. Já que tudo o que está afetando alguns ativos pode afetar outros ativos também. Não vale só para o XRP. O que acontece com a Coinbase não vai valer só para a Coinbase, vai valer para outras exchanges também. Apesar que, no meu humilde ponto de vista, não sei se vocês concordam ou não, eu até acho que as corretoras de criptomoedas têm que ser regulamentadas sim. Imagina você colocar lá seus investimentos, seu patrimônio todo numa corretora e, de repente, essa corretora fecha as portas, igual aconteceu na Coreia do Sul. Se não me engano, foi na Coreia do Sul. E outras notícias também de corretoras fechando as portas com os investimentos do pessoal. Antes de mergulharmos nessa narrativa, aqui está uma recapitalização do que trata o programa Coinbase Land, o programa de empréstimo. O plano proposto é que a troca permita aos seus clientes emprestar seus USDC na plataforma com remuneração de 4% ao ano, bem melhor do que uma poupança. Agora, o USDC é uma criptomoeda, mas também é uma moeda estável. Portanto, seu valor é mais ou menos 1 dólar em todos os momentos. Agora, um juro anual de 4% não parece muito. No entanto, para fins de comparação, aqui está detalhamento dos produtos de taxa variável para os clientes do Bank of America. O que acontece, galera? Falei isso para vocês no outro vídeo. A Comissão de Valores Noviários com certeza vai bater em cima disso, porque isso aqui está parecendo um serviço bancário. Como que banco ganha dinheiro? Pegando seu dinheiro, te dando uma mixaria e emprestando seu dinheiro para outro com juros altíssimos. Banco trabalha com o dinheiro dos outros, não trabalha com o dinheiro dele. Aí ele faz o seu próprio dinheiro, faz seus investimentos e daí vai seguindo aquela cascata de juros, onde que tem esses lucros bilionários. E a Comissão de Valores Noviários dos Estados Unidos aparentemente quer proteger esse mercado. Com certeza tem muita gente forte por trás tentando barrar as criptomoedas. Mas nós vamos seguir no forte, é firme forte aí. Conforme ilustrado acima, os juros anuais oferecidos pela Coinbase são muito maiores que os do Bank of America. De acordo com os dados, os juros anuais de 4% são 8 vezes maiores do que a média nacional por contas de poupança nos Estados Unidos. Agora é mais fácil entender porque a SEC iria querer problemas com criptomoedas não regulamentadas, especialmente quando seus amados bancos estão enfrentando a ameaça de saída de capital. Com certeza, com certeza, galera. A Comissão de Valores Noviários tem um vínculo muito forte com os bancos e com a Swift, consequentemente. A Swift é um dos principais programas de transações financeiras bancárias. A Coinbase oferece atualmente juros anuais mais elevados do que os bancos e também é uma empresa de capital aberta. Abril fez seu IPO agora recentemente e isso torna, no meu ponto de vista, a corretora mais confiável. Por quê? Empresas de capital aberto têm que passar por auditoria, mostrar seus valores trimestralmente para os acionistas. Então aí você vê se a empresa realmente está cumprindo, apesar que também pode ser fraudado. Temos notícias no mercado de ações de empresas fraudando dados contábeis. Infelizmente acontece, mas torna mais segura. Seus volumes de negócios trimestralmente de 500 bilhões de dólares podem ser suficientes para ter clientes em potencial para o seu programa de empréstimo. Isso invariavelmente resultaria em um fluxo de capital dos bancos para criptoativos. A SEC pode ser ambígua, mas a agência e seus executivos não são estúpidos. Na verdade, eles provavelmente identificaram o quadro geral, com certeza. Eles já estão de olho nisso há um bom tempo. A ação legal da SEC contra a Coinbase também pode ser uma indicação da eminente aplicação federal contra criptografia de empréstimo. E qual a melhor maneira de enviar uma mensagem do que ir atrás da marca de primeira linha da Coinbase? É uma mensagem bem clara mesmo, galera. A comissão de valores no olhar impedindo esse tipo de produto no mercado é uma mensagem muito clara. Sem soar como um líder de torcida para a troca, é imperativo seguir os dois lados de uma história. Agora, pode ser tecnicamente incorreto sugerir que os argumentos da Coinbase sobre os empréstimos se sustentam contra o fato de ser um ativo seguratizado. No que diz respeito às leis de valores no olhar dos Estados Unidos, um contrato de empréstimo pode ser comprovado como um título. Mas a forma como a SEC conduziu o assunto pode ser considerada inadequada. Eu falei isso aqui no último vídeo. Falei, gente, desse ponto de vista eu acredito que a SEC está certa mesmo. Realmente é um produto bancário, é um produto que tem que passar para o órgão regulador dos Estados Unidos. Só que o meio, literalmente, falo tudo aqui, esse finalzinho. O meio de conduzir o assunto foi muito errado, foi muito evasivo. Já chegando, lança que eu te processo. Não, peraí, vamos conversar aqui porque você está lançando esse produto. Esse produto você sabe que não pode ser lançado desse jeito. Então, a Comissão de Valores Nubriários deu o aviso, está certo, mas foi muito invasivo. Foi muito invasivo mesmo. No entanto, aqui está o gancho potencial. De acordo com o Davis, a SEC e a Coinbase têm mantido essas conversas há cerca de seis meses. Isso foi pelo menos um mês antes de abrir capital em abril de 2021. Agora, existem muitas especulações de que a Coinbase poderia ter sabido antes que seu programa de impés cairia sob a bandeira de segurança. Pode ser sim. Pode ser que a Coinbase tenha esse conhecimento, essa informação e mesmo assim tentou lançar o produto. Ou pode ser que a SEC também falou, lança o produto que eu quero mandar uma mensagem para o mercado de criptomoedas. Pode ser também até uma coligação entre os dois nos bastidores e nem estamos sabendo. Com certeza pode ser várias coisas. A Coinbase teve que abrir capital antes de lançar o programa de impresso porque a credibilidade a ser listada publicamente, obviamente, vai longe. Considere o seguinte. Com relação às vendas de ações privilegiadas, os primeiros investidores da Coinbase despejam 5,44 bilhões de dólares em ações no varejo em 145 dias. Isso é cinco vezes mais do que a lista recente de empresas que lançaram seu IPO. Consequentemente, os argumentos executivos da Coinbase de que eles não tinham ideia sobre o processo até recentemente podem ser falaciosos. A SEC ainda não respondeu a essas indicações, então ainda há algo a ser observado. Pode ser realmente que eles tenham programado isso e tudo para dar um aviso para o mercado. Isso é definitivamente verdade, com certeza, né galera? O país que estamos tendo exemplo de adoção de criptomoedas hoje em dia é o El Salvador. O próprio presidente disse que com os investimentos realizados em Bitcoin no país, o PIB pode alavancar até 25%. Embora as mãos da Coinbase possam não estar limpas aqui, também é injusto sugerir que o programa de empréstimo é errado ou imoral. A Coinbase está propagando um processo devidamente verificado para o seu programa de investimento, de modo que possa desassociar o SDC de qualquer tipo de volatilidade de preço. Esses produtos de criptomoedas podem ajudar o investidor geral a preencher lacuna entre os investidores existentes. Com certeza, galera, não é imoral nem errado a Coinbase lançar esse processo, mas tem que ter uma autorização da Comissão de Valores Imobiliários, pelo menos isso. Já aqui está entrando num mercado bem complicado, tanto para o mercado de criptomoedas quanto para o mercado bancário. Não é mais uma situação de enriquecimento cada vez mais rico. Sem essas opções, a maioria da população fica com contas bancárias nominais sem juros. Essas também não são boas alternativas. Os episódios da SEC, Coinbase e Ripple refletem o rígido sistema regulatório financeiro. A SEC não está ganhando nenhum brome para garimpar sua autoridade, uma vez que empresas como a Coinbase continuarão a empurrar os limites da fintech e cripto turbulência. Então está aí. Uma notícia bem completa, galera. Gostei demais dessa notícia. Recomendo vocês a darem uma lida nela de novo para ver, como eu falei para vocês no começo do vídeo, um capítulo a mais dentro da nossa novela mexicana. Então daí a gente vai acompanhando esse caso e ver como que vai ser. Pode ser tudo premeditado? Pode ser que a Coinbase e a SEC já tenham organizado isso aí? Não, lança esse projeto aí de empréstimos de criptomoedas, eu vou bloquear, depois de um tempo a gente libera de novo, só para mostrar para o mercado que o mercado está sendo vigiado por nós e que precisa de uma regulamentação. E já tem a regulamentação e já é bem clara, né? Será? Pode ser. Mas vamos acompanhando aí, vamos ver o que acontece. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!